Zumba 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 Alha Yeto e No Son Guitos se vai andar de Oh Messias O Papelieto Trio Zumba, 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 z Todo mundo com um pé no ar Um pé no ar, um pé no ar, sim Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Eu pé, eu pé, eu pé, eu pé, eu pé Sim, toma Eu pé, eu pé, eu pé, eu pé, eu pé Sim, toma Pé no ar, pé no ar Penoari, Penoari Penoari, Penoari, Penoari... O daí, onde? Tome, vamos lá... Todo mundo com Penoari, todo mundo com Penoari Todo mundo com Penoari, um Penoari Um Penoari, Sê! Todo mundo com Penoari, um Penoari, um Penoari, Sê! Que dia! Toma! Olha! Vamos lá, met 50! Olha! Ma! Toma, vamos lá! Herra rata, ta. A z cruise! Está lado,oucha! Zumba, 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 Zumba Peno ar, mendengue, peno ar Peno ar, cheio, peno ar Peno ar, mendengue, peno ar Peno ar, peno ar Peno ar, mendengue, peno ar Peno ar, peno ar Peno ar, mendengue, peno ar Peno ar, 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 peno ar é o pé! O trio, o trio, o trio, o trio é o trio! P! 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 Com pé no ar, pé no ar, pé no ar, pé no ar, com pé... Todo mundo com pé no ar Um pé no ar Baixe essa música em DJGarciaMusicBlogspot.com Yeah, Mowi Gang Music